Bom dia! Começou mais um dia repleto de bênçãos e novas oportunidades para ser feliz. Feliz segunda-feira! Que nosso dia seja abençoado, alegre, produtivo e cheio de vitórias. Que o amor infinito de Deus transborde alegria e paz para dentro do seu coração neste início de semana. Mantenha sempre a fé e a esperança. Deus cuida do resto. Bom dia!